O Governo promete se apoio ao orçamento da vítima incêndio quarentena tacitolo ou reconstruir uma. O Governo promete se apoio ao orçamento da vítima incêndio quarentena tacitolo ou reconstruir uma. O orçamento da vítima incêndio quarentena tacitolo ou reconstruir uma. O Governo promete se apoio ao orçamento da vítima incêndio. Não é um problema na vítima incêndio quarentena tacitolo ou reconstruir uma. A família se apalha se não sai, será ser reto para o Senhor para o Senhor. O custo é prevê para uma idade para o Senhor. O Senhor se aprova, o Parlamento se aprova, mas depois a gente vai sair, não é só o Senhor. Temos que antes, a autoridade local recolha a família Umacain Lima Nulo que sejam vítimas de incêndio Tachitolo. O número de família Umacain Tolo Nulo Ressingual que o Presidente da República, Rosana Nugosmao, evacuam para Itaraclanan. Na família Umacain Sano Nulo Ressingual o governo evacuou para o isolamento Tachitolo. Tomás Soares, Leopoldino de Corvalho, Tchemen.